Uma recompensa, mas muito cuidado, eu não sou quem você pensa D-d-dangie, você me quer, toma a chance na sua mão Só basta fazer o que eu disser Você sabe que tá na minha mão Presumável, você sabe Alô, na espuma, já sabe quem é Já sabe quem é Power, power Você sabe Entre os deuses desconhecidos, toda multidão Na Índia declarado como Deus da destruição Junto de Rudra, em busca de uma maior diversão O Deus da tempestade, pra mim era como um irmão Então vou fazer do seu sonho, o meu sonho Pra o seu topo da Índia, não me imponho Pra vencermos essa jornada A nossa força não pode mais ser contida Nem que no confronto eu tenha que encarar Entra, queira Venha, bicho, ir pra mar Eu não me contenho Até chegar o topo, saiba Nós não morreremos Com meus olhos contemos Essa inigualável vista Mas parece que pra Rudra não acabou ainda Não, pra eles só um Deus podia governar A Índia Então pelo nosso sonho nós iremos lutar Que comece nossa dança Meu amigo, quem diria Que eu, Shiva O topo iria alcançar Então quando os braços tem que lutar É decidida Terceira ou a destruição Frente a mão Deus, Shiva 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 Como uma dança farei que essa luta Seja divertida Vai gel, mas faz que encorda a arena Dof e se reprima A força que tem alcança o topo De toda a Índia A força da destruição Shiva 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 Kilt com frango na arena Raiden vs Shiva Raiden vs Shiva Nessa luta nenhum dos lados Terá sua força mutida Raiden me ataca com velocidade De nenhum dos golpes possa se enfiar Gente, você acha que esse é o fim? Saiba que está longe de acabar Arremessado pelos are Não consegue fazer nada Acho o mesmo que ia vencer Um confronto de cabeçada Só uma soma com pressionada Sequência de soco na cara Você só vai defender Já desistiu da batalha Mas que droga O que é isso de desgraçado? Como que um mero humano Conseguiu esmagar meu braço? Você me deixou irritado Só um cretino Então espero que não se importe Eu deixo o hilo Vejo a pressão do soco sendo aumentada Pode tentar, mas saiba Não vence na cabeçada Carrego a esperança De mais de mil deuses Dessa era Então contemplem pra sua morte A minha dança de guerra E meus socos vão se tornando mais forte Sangue fervendo Vou esquivados Não vê? Não com pijamas Após um ritual E sua face com o chute Queimadura de alto grau E Sorry Pato contexts e graças Céguera Entender esse dinheiro Fzerão a destruição Frente a mão Meu Deus JIVA 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 Como uma dança Falei que essa luta Seja divertida Parai chamas Mais que toda arena Deus que se reprima Orça que Deus O seu corpo e toda a índia Eu vou da destruição JIVA Venha pra cima com tudo que você tem É surpreendente alforçar e você contém Mesmo que arranque os meus braços, eu sei que tá tudo bem Porque parece que seu corpo não aguenta tão bem Acelerando meus batimentos cardíacos O meu corpo entra em chama em questão de segundos Frente a esse poder, nenhum mano vai sair vivo Esse é o poder, capaz de destruir o mundo Tanda vaca, calma Tanda queimando em cada gol Seu braço batido é o som mais forte Meu corpo ensina, você perdendo sua destrela Hoje eu te arranco sua cabeça Então quando os braços cê quer, a luta é decidida É decidida, é destruição Frente a mão, o teu chifão Uma dança, farei que essa luta seja divertida Praixão, mas faz que toda arena, doce se reprima Você que tem, alcança o corpo de toda índia A picnic da discussão Diva Diva Rai dentro da minha mão Por sua ajuda Esse foi O melhor empate da minha vida Você é só meu servo Dengi E você só tá me escutando no YouTube, né? Ó, as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais O link tá na descrição, corre lá! Desde que nasci nunca fui uma criança no mal Pois se a fosse meu corpo era sobrenatural Mesmo com dois anos de idade eu era incapaz de andar Pois o peso dos músculos não pude aguentar Mas eu não desisti, eu continuei de novo e de novo Se a prana custa ele ferindo meu osso Tudo isso pra perfeição Mas pra cobrir mil músculos, me entrego inteiro Pra manter meu corpo de pé São necessários, sem ser louco Faça a vista do amável, deixe o suporte ao oponente páreo Só compre pra mudar todo o resultado Não existe sequer um adversário E sei que eu sou extraordinário A pressão da minha mão Até a parede esmaga No corpo do boné A marca da minha palma Mas os deuses decidiram xinguir os humanos após tantos anos As valquírias jamais iriam deixar Assim se inicia o plano Veja o confronto entre deuses e humanos Sinto representante, vocês não esquecerão Combate entre seres Você inteira por profano Pisando na arena Raim dentro da minha mão Eu só vou precisar me segurar graças a minha valquíria Pra usar tudo que eu tenho, já estava contando uns dias Então me perdoe se eu te assustar, Shiva Mas dessa vez minha força não vai ser abutida Se é tua cara ou uma voadora, não comecei senta a dor do ar Sequência de soco acertando todo Seva que por um Deus não vou separar Acho que não vai sentir falta Se eu esmagar seu braço Afinal, você tem quatro Pela humanidade eu vou lutar Com minha vida A minha força saiba que jamais será contida Eu vou encarar o Deus A platéia grita o nome A minha força é bom Se o medo do Deus é o cara é do seu poder Eu vou encarar o Deus Eu vou encarar o Deus Eu vou encarar o Deus Quase progredor Um humano ferido um Deus A platéia toda é de loucura Mas eu sei que é graças a valquíria Que eu ainda estou de pé nessa luta Cada choque é a decisão da minha vida A batalha se torna intensiva Habilidade elevada Vamos ver quem vai ter a mais forte cabeçada Mesmo que não fez seja encurralado A minha defesa é aprimorada Se você achar que é invencível Então tenta ficar de pé Pode vir com tudo Aguento qualquer golpe que me der Focalizando a força em minhas pernas Veja... Arrancando mais dois dos seus braços Esse é o Itagora Meu corpo já tá chegando ao limite Sinto queima minha sede por vitória A toca de golpe se torna sublime Eu vou usar tudo que eu tenho agora Essa foi uma ótima luta, Shiva Por sua causa eu fui capaz de praticar O sumorro com todo meu coração Usei tudo que eu tinha Sem nada pra me arrepender Valkíria Chegou a nossa hora Shiva Muito obrigado Pela humanidade Eu vou lutar Com minha vida Com minha força Saiba que jamais será Confisa Eu vou ligar ao Deus A platéia que tu nome Apepou Do medo do Deus A areia escuta o sol Eu vou ligar ao Deus Eu vou ligar ao Deus Eu vou ligar ao Deus